Bem, vamos lá. Esse assunto aqui é muito importante eu falar com vocês, é por isso que eu coloquei um título que chame a atenção, fiz uma capa que chame a atenção, porque é muito importante você focar nesse vídeo, tranquilo? Então aproveita, foca nesse vídeo, assiste até o final para você entender tudo, beleza? E eu vou aproveitar aqui, vou fazer uma dança, e se você puder me ajudar aí, deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, você vai estar me ajudando bastante fazendo isso, beleza? Mas bora lá, vamos parar de dançar aqui, e eu vou falar do assunto para vocês. Hoje a gente vai falar aqui sobre vírus lua, ou o vírus do Roblox. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo específico sobre isso, provavelmente se eu lembrar eu vou estar colocando aqui nos cards, mas vai estar aparecendo aqui em cima ou na tela final, eu vou lembrar, pode ter certeza que eu vou lembrar. E hoje eu vou falar para vocês, não só tipo assim, nossa, naquele vídeo eu dei mais uma especificação sobre o que era, mas eu vou falar para vocês aqui, como você pode acabar se infectando, como você pode remover e essas coisas. E algumas dúvidas que muita gente me perguntou, e para vocês tomarem cuidado, porque a cada dia esses scammers aí, querendo ou não, scammers, golpistas, esses usuários mal intencionados, estão criando novos modelos para tentar infectar vocês. Mas vamos lá, resumão aqui básico sobre o que é um vírus lua, ou o vírus do Roblox. Bom, basicamente para quem não sabe, o vírus lua, ou o vírus do Roblox, é um vírus que ele pode infectar seu jogo, e a gente às vezes contrai esse vírus, ou se infecta, usando a tubox. A tubox é aquela caixita gratuita que a gente pode pegar itens, sem precisar saber escriptar, buildar, e essas coisas. A principal funcionalidade dela, na teoria, era ajudar usuários que não tem experiência em buildar e programar, porque daí eles não precisariam saber para criar seus jogos. E tem muitos itens lá, que querendo ou não, tem o objetivo de ajudar o usuário. Sei lá, o usuário sabe escriptar, sabe buildar, mas precisa de um negocinho que ele não sabe, ele podia ir na tubox, pegar aquele negócio e pronto, salvava a vida dele, entendeu? Mas, basicamente, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, beleza? E, com o tempo, começou a surgir os vírus lua, que era basicamente vírus que infectava os jogos, e esses vírus podiam causar fogo no jogo, apagar a data do jogo, que sei lá, acabava com os dados dos jogadores, podia ficar teleportando os jogadores do mapa, podia ficar dando mensagem de erros, podia causar um lag imenso no jogo, e por isso que surgiu a necessidade de eu estar explicando isso aqui pra vocês. Poucas pessoas falam do vírus lua no Brasil. Tem bastante vídeo gringo que fala sobre isso, mas eu vi poucas pessoas comentando sobre isso, e é importante ter cuidado. Mas vamos lá, perguntas frequentes. Um vírus do Roblox, um vírus lua, pode infectar meu computador real, meu PC físico? Bom, não é possível isso acontecer, mas tem uma coisa que vale a pena destacar um ponto. O vírus lua, ele só pode causar danos no seu jogo, ele vai causar danos apenas nos seus jogos. Surge até um boato que tem um vírus lua, que ele pode acabar hackeando sua conta, eu ainda nunca vi nada parecido, não sei sobre isso, mas o vírus lua, pelo que eu sei, ele só pode causar danos no seu jogo. No entanto, tem alguns malwares que não são no Roblox Studio, não são vírus lua. Malwares, que são tipo os cavalos de Troias, que promete Robux grátis ou Premium de graça. E esses supostos geradores de Premium e Robux acabam, às vezes, infectando seu computador e tentando espalhar um vírus, um ransomware, um hardware. E então, tipo assim, a única forma de você pegar um vírus que tem alguma coisa a ver com o Roblox, seja você clicando em algo falso, você baixando alguma coisa aí no seu computador. Mas, os vírus lua, eles só infectam o seu Roblox Studio, eles só vão causar danos ao seu jogo. Mas, vamos lá, próximo tópico. Como eu posso remover um vírus lua do meu jogo? Esse aqui é um detalhe que é um pouco mais difícil, somando que no Roblox tem plugins que você pode usar para proteger o seu jogo. Eu vou recomendar aqui dois plugins aqui, que são antivírus, que removem esse tipo de... que detectam e removem esse tipo de ameaça. É o Road Defender e o Server Defender. Eu utilizo o plugin do Server Defender, beleza? Mas, como eu não pego praticamente nada do Roblox, nada, 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 basicamente, eu só uso como uma camada extra de proteção. Mas, é isso. Eu recomendo mais o Server Defender, porque eu já estou mais acostumado a usar e é mais prático para mim. Mas o Road Defender também é uma boa opção, beleza? E vamos nessa. Próximo tópico. Como eu posso evitar pegar um vírus lua? Para você evitar pegar um vírus lua, é só você não pegar nada do Roblox. Nada, nada, nada. Não pegar nada, nada. Nada que seja do Roblox. É uma maneira 100% eficaz de você evitar um vírus lua, que infecte seu jogo e cause prejuízo. E, o último tópico é... Como eu posso saber que estou infectado pelo vírus lua? Basicamente, você sabe que está infectado pelo vírus lua quando, 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 quando o seu jogo apresenta alguns problemas. Lag muito grande é um sintoma. Fogo se espalhando pelo jogo de maneira repentina, sem nada objetivo, é também um sintoma muito grande. Falhas que ocorrem do nada e que você não sabe o porquê? Também pode ser um problema. Teleporta players do nada e acaba não levando para lugar nenhum a place. Também pode ser um sintoma. O problema é que o vírus lua tem vários sintomas variáveis. Mas o mais comum é causar lag no servidor e tentar também ficar dando erros nos jogos. Então, é basicamente isso. Tem muito mais coisas. Eu expliquei mais sobre os sintomas e os vírus nesse vídeo aí que eu falei nos cards. Então, é isso. Tomem muito cuidado. Não usem nada do box. E valeu. Valeu. Tamo junto. Foi nóis. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.